Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curar, deu fogo Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus